Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal cartões de crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade, a nova conta digital Midway, reachuelo, conta digital Midway, sem pagar anuidade, sem tarifa, cartão de crédito, empréstimo pessoal, tudo no aplicativo, tudo na palma da sua mão. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal cartões de crédito, alta renda, me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável, tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais, e com o passar do tempo essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal cartão de crédito, alta renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score, e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui, foi só o início, para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons, e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, nasce mais uma conta digital, o Midway, você pode escolher a conta básica e a conta ilimitada, junto ao aplicativo Midway, ter empréstimo pessoal, cartão de crédito, cartão de débito, você escolhe exatamente isso. Vamos conhecer comigo, então, o aplicativo Midway, e o que foi aprovado para mim, junto a essa conta digital? Acompanhe então comigo. Gente, na tela principal, vocês estão vendo aí, o meu nome, saldo disponível, Pix em breve, extrato, transferência, depósito por boleto, pagamentos, desbloqueio de cartão, segunda via de comprovantes. Logo abaixo, tem cartões, outros e chat, tá certo? Então, vamos começar por cima aqui no aplicativo? Vamos lá então. Pix vai estar em breve nessa conta digital, extrato, transferência para outros bancos, caso você queira, tá? Uma instituição bancária, você pode salvar também aqui o contato, tá bom? Depósito por boleto, o valor mínimo é R$20,00, e o valor máximo é R$9.999,99, tá certo? Pagamento de contas, através do código de base, digitando o código ou o leitor. Como o cartão não chegou ainda, então, eu não tenho a opção dele, pede para digitar os 4 dias do CPF e outras informações que vai pedir em seguida. Segunda via de comprovantes, caso você tenha usado a conta para fazer pagamento, transferências e outros mais. Novo seria uma outra transferência, caso você queira fazer. Clicando em cartões, vai aparecer o limite disponível para mim, R$1.320,00 que foi aprovado, utilizado zero, tá? E o total R$1.320,00 que foi aprovado para mim, junto ao cartão, tá certo? Outras opções, eu tenho aí então, empréstimo, conta remunerada, seguros, assistência, mais saúde. Conta remunerada é o dinheiro parado na conta, rende 100% do CDI, tá? Então, caso eu queira manter o meu dinheiro rendendo na conta da Rayachuelo, aqui na Midway, vai render 100% do CDI, tá certo? Clicando em empréstimo, vai aparecer para você aqui as opções do empréstimo e solicitar o empréstimo ou ver os seus contratos, caso tenha feito. Para mim, foi disponibilizado R$1.000,00, então R$1.000,00 para o empréstimo e mais o cartão de crédito que eu acabei de mostrar para vocês, então liberou esses dois limites na minha conta, tá certo? Seguros e assistência, eu posso consultar os produtos ou contratar um novo produto, caso eu queira. Seguros ou assistência, tá certo? Os seguros, você está vendo aí que logo, logo estará disponível, tá? Nesse momento ainda não está disponível. E assistência de moto, olha que legal. Assistência de moto 24 horas, achei interessante, hein? E aí ele pede se eu quero receber o contrato, né? Via SMS ou por e-mail e continuar. Como eu não vou fazer a operação, eu não tenho moto inclusive, mas quem é motoqueiro gosta de um segurinho, tem aí o seguro assistência moto 24 horas da Midway, né? Com as nossas assistências, sobra tempo para se preocupar com o que vale a pena, você, né? Um dia sua moto pode deixar você na mão, a gente nunca vai deixar, né? Então, é as frases aqui que a Midway deixa para vocês quando vocês forem contratar os seguros e assistências da Hachoeira, tá certo? Mais saúde, também tem a opção para vocês aqui. É como se fosse um plano de saúde, mas não é, tá? É um serviço de assistência à saúde, caso você queira também contratar pela Midway. E o chat, caso queira falar com eles também, com alguns assuntos que você acha pertinente junto à conta digital Midway, tá certo? Agora, vamos conhecer um pouquinho sobre as tarifas da conta, do cartão de crédito da Midway, porque a conta, você tem direito aí a solicitar um cartão de crédito, um cartão de débito, ter empréstimo pessoal na conta, caso abra, caso seja aprovado após análise de crédito. A anuidade do cartão da conta digital Midway é zero, o cartão é um cartão Visa, você não paga a anuidade do cartão, é um cartão internacional da Midway, você não vai pagar a anuidade por ele. O cartão de débito também você não paga nada e a conta também, você não tem tarifa. Vamos conhecer então as informações do cartão Private Label da Hachoeira. E se você estiver gostando do vídeo, não deixe, dá aquele like pra gente aí, pra ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo, alta renda, sou o Black Card Luxo. Abertura da conta zero, anuidade do cartão isento, né? Fornecimento da segunda via do cartão, R$8,00. Você tá vendo aí que a conta, o cadastro, a manutenção da conta é zero, saque com cartão R$6,50 e se você sacar nas lojas Riachuelo ou correspondentes, você tem direito aí, usando o cartão da Midway, você vai pagar R$6,50 por saque nos terminais de atendimento e R$4,00 em saque nos correspondentes e lojas da Riachuelo, tá certo? Extrato, consulta, você não paga nada. Extrato digital no aplicativo zero também. E terminal de atendimento, você pode pagar R$3,50 por extrato. Extrato demais períodos é zero e zero, tá? Inclusive pelo aplicativo. Transferência de recursos TED, você não vai pagar nada, tá certo? Transferência agendada por meios eletrônicos aplicativo é zero também. Transferência entre contas da própria titularidade é zero também. Cartão de crédito Classic Visa Internacional é zero anuidade. Fornecimento da segunda via do cartão, no caso de débito, é zero. Fornecimento da segunda via do cartão de crédito, R$9,90. Se você usar o cartão para fazer saque nos caixas eletrônicos, fora do Brasil, no exterior, R$14,90 mais encargos mais IOF, tá certo? O pagamento de contas utilizando a função crédito ainda não está disponível. E a avaliação emergencial do cartão será R$17,90. Ou seja, vamos supor que no meu caso aprovou R$1.300. Se eu ultrapassar o R$1.300, vai ser aprovado um limite emergencial e eu vou pagar R$17,90 caso eu ultrapasse o meu limite, tá certo? Portanto, está aí para vocês as tarifas, a conta digital Midway Riachuelo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal de mais uma conta digital com cartão de crédito, empréstimo pessoal, cartão de débito, contas sem tarifa, Riachuelo Midway aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciantes Pleno, amo alta renda, sou o Blackard Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.